Seu pai, ele tá precisando muito de você. E vou falar pro teu pai. Acho melhor não. É verdade que você andou me descompondo? Que eu não presto pra casar com sua fianazinha? É melhor ele sumir do Exu, porque se eu contar com ele de novo, eu mato. Ela é rica, branca. Tu é pobre de novo. Vem aquele cabra tocar aquele fado chato de novo. Sabe o que eu queria? Que tu fosse somente minha. Leia! Chega, Leia! Sai de perto da minha mulher e se eu tava safado! Eu tô trabalhando! Vem se esfregando com qualquer um e depois vem me dizer que esse filho é meu! Esse filho é meu. Satana! Fula chegou! Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Meu menino, meu neto. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Filho de Luiz Gonzaga do Nascimento. Tá escrito aqui, ó. Como é que você vai cuidar do meu filho? Minha vida irá por esse país Pra ver se um dia a distância eu venho Quem é o seu pai? Luiz Gonzaga! Cadê a minha cara, mulher? Quem é o seu pai? Luiz Gonzaga! Querendo ou não, o Gonzaga é seu pai. Me respeite, amor! Eu me dei meu nome! Você não passa de uma foto! De um cartaz! Me diz que rei é esse! Se tem alguém nesse mundo que gosta de você, é esse mundo. E como é que é a história? De pai pra filho... Meu pai... Luiz Gonzaga! A história moderna de 1912! Deixa eu olhar pra frente! Essa aqui é a história! Ah, ah. Música